Fala galera, tô de volta, tô de volta, tô aqui aproveitando que tá chegando tudo rápido, tá chegando rápido e eu tô já fazendo uns vídeos já o mais rápido possível, né, senão demora pra lançar vídeo e vocês ficam aí chorando no Facebook, ó, bom, o próximo vídeo que passou o fim desse processador I5 agora eu vou fazer na máquina principal o meu bichinho, o meu monstro agora sim, vamos falar de um processador super rápido Intel Core i7-8700K, tem que ter o Kzinho no final, maluco, pra ficar bem mais rápido que o normal agora sim, só que é de 1151 vamos lá, 12 MB de cache, né, aquele ali enorme, pra vocês terem uma ideia esse é 12, né, ele chega aí no speed aí, máxima aí 4.70 GHz, vamos ver aqui, vamos ver aqui embaixo, vamos descer avaliação desse processador aqui no site do próprio Intel, é cinco estrelas, é o máximo aqui, eu não vi um processador com cinco estrelas, né Né, ele é 6 núcleos também, igual o outro, só que 3DS ele é, é 3DS, 3DS né, né, quem puder me ajudar como é que pronuncia isso, acho que é 3DS, né, 3DS Ele é 12 E aquele ali é 6 Para você ter uma comparação A base de frequência dele é 3.70 Aquele ali é 2.80 A base de frequência dele é 3.70 O máximo turbo Aquele é 4 O máximo turbo desse é 4.7 4.70 No caso 12 memory cache 8GT DMI 3 95 watts Vamos aqui Abrir a belezinha Cirurgia Estou sentindo o cheirinho Deu até curva na mão Porra Tudo locadinho Está aqui Só arma umas armadilhas aqui nas caixas Aqui ó Pesadinha é essa hein Intel Core i7 i7 8.77 K 3.70 GHz É Show 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 Pronto galera Vou ficando por aqui Né Enquanto está chegando Vou mandando vídeo Quando não chega Não tem como Fazer vídeo Tem que esperar chegar Todo o material Para poder estar voltando A jogar E estar acompanhando vocês Valeu galera Até a próxima Não deixe de se inscrever no canal Comentar E fui Tchau 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 Tchau